Música Qual a fúria de um lago tempestuoso, essa imagem mostra um borbulhante oceano de hidrogênio, enxofre e oxigênio incandescentes. Esta foto do Humboldt capturou uma pequena região dentro do Messier 17, um berçário de estrelas. Também conhecida como Nebulosa do Ômega ou do Cisne, está a aproximadamente 5.500 anos-luz da Terra na constelação do Sagitário. A RP-148 é o pós-lude espantoso de um encontro entre duas galáxias, resultando em uma galáxia em forma de anel e a outra de cauda longa, a 450 milhões de anos-luz da Terra. Essa nebulosa planetária única está alinhada dentro de um aglomerado aberto de estrelas. As cores da imagem representam todo um espectro de emissões, vermelho para nitrogênio, verde para hidrogênio e azul para oxigênio. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da Terra, nem se cansa nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os ovos se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Legenda Adriana Zanotto